Você vê trabalhando em alguma coisa tipo pânico? Grande mídia? É, tipo pânico algum dia. Mas o que é tipo pânico? É TV aberto, pânico? Algum programa assim? Vai, TV aberta. Não, não, não. É que passe, todo mundo veja. Nem existe também mais esses programas que todo mundo vê. Programa popular, não. Imagino que os únicos devem ser da Ana Maria Braga, Dança com Fátima. Dança dos Famosos? Não, a Fátima. Bom dia, Fátima. Encontro com Fátima? É, eu imagino que sejam os únicos... Mas é que a Fátima é gostada. Ela não tem hate. Se for um lugar onde as pessoas me amam, acho que não, não. Não gosto desse tipo. Nunca foi a minha ser uma pessoa que... Mas você... Eu sou na minha, não quero ser amada, não. Mas você... Só Amanda, né? Mas você sempre foi radialista? Como é que foi isso? Qual é a outra vertente do seu interesse, assim, ou profissional? Não, mas a mim... Meu interesse sempre foi comunicação. O pânico, o que aconteceu? O pânico é muito bizarro na minha vida. Por quê? Eu ligava... Quando eu era adolescente... Não, isso eu lembro, essa história eu sei. Então, mas o pânico sempre foi o meu único emprego na vida. Então, tudo que eu sei fazer é comunicação, porque eu aprendi lá. Mas você era quantos anos isso? Você tinha? Na mesma época, eu fui diagnosticada com 15, 16. Ah, é? Porque eu me lembro que era forte lá, todo mundo ligava, né? É. E aí você... Eu me destaquei, né? Porque eu era doidinha, né? A menina sem remédio na cabeça, falando patrocidades. Mas você se formou em alguma coisa? Eu fiz jornalismo. Mas só que daí, o que eu fiz? Não peguei o diploma. Ah, não pegou o diploma? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de términos. Ah, de acabar o negócio? Entendi. Mas você é formada. Não. Ah. Eu fiz só três anos e meio. Não, eu também não me formei em nada, sabia, cara? Eu também não me formei em nada. Mas só que na época que eu tava na faculdade, começou aquela polêmica que não precisava mais de diploma pra ser jornalista. Então, você que quer ser jornalista, você pode dizer, eu sou jornalista. Porra, vamos ser honestos. Eu não tô desprezando isso, mas... Não precisa. É só você ter algumas horas de textos publicados. Ah, não precisa mais ter diploma? Não, desde 2007. Ah, porra, óbvio. Eu achei que tinha voltado isso. Alguém tinha comentado? Não, não, nunca. Não acho quando o cara é jornalista de fofoca, cara. Amo! Porque o cara precisa de um diploma pra isso, cara. Meu sonho é estudar esse fofoca. Você não precisa de um diploma, né? Vai ser ser muito curioso e ir atrás das... É. Das fofocas, vamos dizer. Do momento. O que você vai aprender na faculdade que vai te fazer ser melhor nisso? Não é boa, cara. E saber um monte de fofoca? É só ser um... bisbilhoteiro. É. Vamos ler umas perguntas que a gente já está batendo quatro horas. Mentira. Brincadeira. Igual medicina. Brincadeira, brincadeira. Nem sei. Quanto tempo que a gente está aqui, Tânia? Duas e nove. Duas e nove? Ah, tá bom. Ó, Robert Dilla mandou 5,55 e falou A Tecnobento é uma empresa com experiência na concepção, produção, instalação e manutenção de máquinas e equipamentos para várias indústrias. Ah, legal, cara. Achou que valeu a pena esse 5,55? 5,55, obrigado, irmão. Porra. Manda aí, ó, galera, dá like no vídeo. Continua dando like. Like, like, like. Por favor. A Patrícia mandou 6,66, o número preferido de doação que a gente gosta aqui. E não falou nada. Número da pesta. E acho que foi aqui... Tony, tem perguntas aí? Como estamos? Temos algumas. Então, isso que eu faço é a minha ansiedade, cara. Porque a gente não fuma aqui, né? Mas aí eu vou ali, dou dois tragos, um cigarro e volto, entendeu? Porque isso é ansiedade. E vício. Vício. Mas quando que deixa de ser ansiedade, passa a ser vício. Quando você sabe onde o vício termina e começa a ansiedade, o termina a ansiedade e começa o vício. É uma linha tenue aí para definir. Quando você vai para essa linha ali. Não. E aí, doutor Tony? E aí, galera? Vamos lá. Gente. Eu só queria ressaltar aqui, que só quem dá diagnóstico sobre coisas é um profissional capacitado. É que a galera no chat aqui entrou numa discussão. é bom deixar claro que o profissional avalia individualmente cada um. Então, se você precisa de ajuda, busque um profissional. Beleza? O Bento deu um diagnóstico? É, só para... A gente tem um novo quadro aqui. Qual o meu diagnóstico? Tchau, eu já sou da opinião contrária do Tony. Se você tiver qualquer problema, manda que o Bento Ribeiro vai resolver seu problema. tipo assim. Não, pois é. O Bento é um cara que consegue resolver qualquer problema desses. Apesar de me chamarem de doutor, eu não tenho doutorado em nada. Vai lá. Beleza? Ó, o BR 1988 mandou 10 reais. Muito obrigado. E fala assim, ó. Puxem ferro, façam terapia e meditem. Adeus depressão e ansiedade. Ai, que simples. É, né? Concordo. É. O André mandou doizão e fala assim, ó. Amanda, o que você acha do pânico hoje em dia? Eu não assisto, né? Mas as pessoas me marcam quando existe alguma polêmica. Daí eu fico, ó, meu Deus, que absurdo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Acho que, às vezes, passa um pouco do limite, mas eu não tenho opinião formada, não. Acho que não é pra mim. O pânico não é pra mim, não. Opa, Tony. Sem, sem. É verdade, eu esqueci disso. É. O Ricardo Carli mandou 5 reais. Obrigado. E fala assim, ó. Prezados. Vocês que têm histórico de disfunções psicológicas na família, procurem sobre polimorfismo do MTHFR. uma vitamina específica que pode ajudar. Tá bom. Obrigado pela dica. Eu já procurava. Ó. Eu não sei se é recomendável, mas ele tá falando aí, talvez te ajude. Tem que avisar. A única pessoa que eu confio pra falar qualquer coisa de dar diagnóstico é o Bento Ribeiro aqui. Pois é, e por enquanto o de superchat foi isso. Tá. Até mais. Até mais, Tony. Volte sempre, cara. Obrigado. Valeu. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Obrigado.